Conferência Internacional Setembro 2020 Deus nos chama para o Seu Reino e Glória Hoje, quarta-feira, 9 de setembro de 2020, às 19h Transmissão ao vivo IVPT Mensagem 07 Cuidar da fé nos tempos do fim, LB 1T3, 2,10 Tema Central Deus nos chama para o Seu Reino e Glória com o irmão Miguel Má Link da transmissão a Te esperamos no canal do Instituto Vida para Todos no Youtube Conectados com o Reino de Deus Campanha. Rumo aos 100K, YouTube e VPT. Amados irmãos. O canal do Instituto Vida para Todos no YouTube tem uma meta, alcançar 100 mil inscritos até o final de setembro. Para isso, é importante a participação e colaboração de todas as igrejas. O envolvimento dos irmãos nas plataformas digitais deve ter como foco ser útil ao Senhor e ao corpo. Além da dispensação da palavra que alcançará maiores proporções, com 100 mil inscritos, o YouTube nos reconhecerá como criadores de conteúdo e nos dará orientações e ferramentas de otimização para que nossos vídeos, repletos da palavra viva, possam chegar a mais e mais pessoas. Todos precisam conhecer a palavra de Deus, e ela está acessível. Aleluia! Muitos estão no YouTube, mas precisamos que com a sua colaboração, se inscrevam em nosso canal. Por isso, convocamos os irmãos a não só se inscreverem no canal do VPT, mas a trazerem convidados para que eles também se inscrevam e possam desfrutar dos nossos vídeos. O Senhor conta com cada um de nós para trazer o seu reino. Então, vamos apressar sua voto utilizando também a evangelização digital. Clique no link e confira se já está inscrito. www.youtube.com.br Instituto Ovidar para Todos